O que me falaram? Olha aí. Mostra a lança. O estádio atrás é aquele morro ali. Itaquerão. Ele foi cogitado para sediar a abertura da Copa de 2014. Será que o tão sonhado estádio da Fiel já saiu do papel? Vai ser ali o Itaquerão? O estádio? Não pode entrar não. Não pode entrar? Mas quando que vai começar? Já era para ter começado. Mas tem chegado o caminhão aí para fazer alguma coisa? Ainda não. Nada. Começou nada. Mas não pode ver lá como que está? Eu tenho câmera para não poder entrar? Vamos dar um jeito de entrar aí no Itaquerão. Eu estou aqui na porta da Rádio Transamerica para o Neto chegar. Sabe quem é o Neto, né? Pipoqueiro! 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 Ah, o Neto aí, cara! Bola, João, beleza? Você acha que vai dar tempo do Brasil entregar esses estágios para a Copa do Mundo aí, cara? Não. Fala a verdade, João. Eu acho que a gente vai passar uma baita de uma vergonha. Tem alguma solução em vista aí para evitar essa vergonha internacional? Em relação às licitações, resolver os problemas que têm que ser resolvidos e as empresas tomarem vergonha na cara e começarem a fazer alguma coisa. Nada, cara. Nada, nada, nada. Olha. Eu quero dar um pontapé inicial no Itaquerão. Tchale. Tchau. Tchau. Obrigado. Jogando a bola no estádio que vai ser a abertura da Copa do Mundo. O que tem aqui agora? Nada. Eu acho que a FIFA deveria tirar a Copa do Brasil e mandar essa Copa pra Europa. O negócio tá meio feio. Do terreno de Itaquerão, vamos a Brasília, onde ficava o antigo Mané Garrincha. Brasília é uma cidade planejada. Seu novo estádio, nem tanto. E o estádio que pretende receber os jogos na capital do Brasil é o Mané Garrincha. Tô aqui em cima da torre de TV de Brasília pra ter uma visão de cima do estádio Mané Garrincha. E eu e meu diretor vamos entrar lá, vamos se passar por engenheiro e tentar conversar com os peões pra descobrir de fato se eles acreditam que esse estádio vai ficar pronto até o final de 2012, que é o prazo estipulado pela FIFA pra sediar a Copa das Confederações. Pra passar pela segurança da obra, começamos a procurar um tal de Renato do Dati. É claro que tanto esse Renato quanto o tal do Dati não existem, mas o que importa é que eles acreditaram e a gente conseguiu entrar. E aí fica ou não fica pronto isso aí pra Copa das Confederações, vocês acham, hein? Fica não. Fica não? Fica. Fica não? Fica oder? Será que já está mandando mais gente pra cá? É sempre parada a falta de material agora. Fica ou não está correndo nada. Seu culpado é de tudo isso? Eu acho que primeiro, pra mim a culpa, a culpa é a do governo né, pois depois vem a CBF... Tem vários culpados, mas que infelizmente... Só quem perde com isso é a gente, brasileiro. Partindo da capital do país, desembarcamos em Manaus, na Arena Amazônia. No ritmo atual, em 2024, o Manaus terá um lindo e imponente elefante branco. E por quê? E a média de público no campeonato amazonense não passa de mil. Estamos aqui em Manaus, tá chovendo um pouco hoje, chegando aqui na frente na obra da Arena. Eu e meu diretor, a gente tá de engenheiro, capacete aqui, pra ver se a gente consegue passar pela portaria. O único lugar que dá pra entrar, que não tem ninguém, é aqui. Vamos esperar esse caminhão sair, velho. Não, já tem uma bota aqui, velho, vamos comércio, isso aí é uma bota, velho. Tem que estar sem... Fica abaixado. Uma Copa que poderia ser orçada lá atrás, vamos dar um exemplo, 100 milhões e a gente vai acabar virando 500. Mas aonde você quer arrumar essa grana, cara? Fala pra mim. É do governo. Pode ter certeza disso. Mas falaram que não vão dar o dinheiro, cara. Não vão dar agora, você acha que os caras vão falar agora? Ah, nós vamos dar dinheiro, faltando três anos pra Copa do Mundo. Tudo bem? Estou. Na Copa. Rapaz. Eu gosto de falar sobre isso. Mas ainda faltam algumas coisas a fazer, né? Ixi, que fabulho. Daí da Copa das Nerações ou da Copa mesmo? Eu não sei. Daí da Copa das Nerações, assim. Daí da Copa 2013. Parece que vai ser bom. Não, né? Vai ficar pronto aí até Copa? Não. Não. Vai dar agora. Fala a verdade. Vai não, vai. Estou muito legal. 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 Vai ser um dos maiores estádios do Brasil. E principalmente vai ter alguém que jogue nesse estádio. Se isso realmente ficar pronto vai ser um estádio gigantesco. No final não vai ter time pra jogar aqui. Os principais times do Brasil estão no sul, no sudeste. Dinheiro público sendo investido num lugar que a gente sabe daqui que isso vai ser utilizado no fim das contas. Na sua opinião nós vamos passar vergonha. Nós já estamos passando vergonha. Se a gente for deixar a FIFA mandar do jeito que ela está mandando, a coisa vai ficar meio complicada. Ó, você é o primeiro cara a sentar na arquibancada da Arena do Amazonas. Vai Brasil. Pois é, Mion. Pelo que eu vi, para tudo ficar pronto até 2014. Só um milagre mesmo. No dia 28 de março, o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, deu uma declaração tanto quanto preocupante pra nós brasileiros. Ele falou o seguinte, a Copa é amanhã, mas o Brasil está achando que é depois de amanhã. Baseado nessa declaração, eu propus uma nova missão pro Solari, que era sair com uma torcida de suecos da Avenida Paulista até o Itaquerão. Como se a abertura da Copa fosse amanhã mesmo. Será que a gente está pronto? E tomara que pelas atuais condições, essa missão não vire um episódio de uma série de humor com claque e tudo. Não, mas cara, falando sério, se a Copa for amanhã, eu não posso estar aqui jogando videogame, porque eu combinei com uns amigos meus suecos, que eu vou ser guia dos caras aqui, tá ligado? Então se a Copa for amanhã, eu tenho que me aprontar logo, cara. Então, já deu, né, cara? O que? Amanhã às oito. Fica aí, velho. Fica aí, amanhã a gente vê. É? Beleza. Oito, hein? Oito, tá bom, pode deixar. Boa! O Suekos! Are you excited? Yeah, are you excited? Sláigen! 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 Oi, oi, oi. É porque eu tô trazendo o pessoal pra Copa do Mundo aqui, entendeu? E a Copa do Mundo é hoje. A gente tá indo pitaquerão ver o jogo da Copa. O Joseph Blatter disse, é hoje a Copa do Mundo, cara. Não tá entendendo aí, cara? Não? Let me help, guys. Eles só falam sueco, só falam sueco só. É, da torcida da Suécia aqui. Eu falo português. Não pode, amigo. Não pode o quê? Não pode. Tá, hoje é o primeiro jogo da Copa do Mundo lá no Itaquerão. A Suécia estreia hoje na Copa do Mundo. Mas na Copa do Mundo, como vai ser assim, por exemplo? A mesma coisa. O metrô não permitiu. Entendi. Agora que os suecos vão sentir. O aperto do metrô brasileiro, meu amigo. Estação da Sé. Bem-vindo. E aí, meu amigo. Não tinha nada lá. E eles saíram do lado. É um grande estadião. Tão visto ele, certo? O estadião? Não. Mas é um estadião legal. Come on, galera. Come on. Ticket! O que está acontecendo aqui? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Take it easy, guys! No, no, no! Take it easy, guys! No, no, no! Take it easy! No, no, no! Take it easy! We don't... We don't have stadium, okay, but we have food! Are you hungry? Are you hungry? Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Woo! Yeah! Well, guys! Beautiful! Beautiful! Eba, e tem... Que que me falou essa menina louca? Tchau! Ah! O jogo não rolou... Não, mas é que... É que eu não falei pra você... Bom, pelo visto essa Copa do Mundo, meus amigos... Só que um milagre, meu! Bom, o Elcio chegou à conclusão que a gente vai precisar de um milagre! E o Solari também! Portanto, conforme prometido, achamos a única pessoa que pode realmente fazer com que a Copa aconteça! Senhoras e senhores, tá nas mãos desse homem agora! Mais uma vez... Mais uma vez... Mais uma vez... É ele... Os administradores... Desta terra... Para que pelo menos... Esses... Em alguns momentos... Ele se fez para promover a justiça... Nesses tempos... Tão difíceis... Os invalidos! Çilton... Minha, Pesceco! Minha! Minha! Música Minha, Minha! Minha! Minha, Minha! Minha! Minha, Minha! Obrigado.